Muito bem, alunos, vamos resolver aqui mais alguns exercícios de álgebra linear aqui com esses exercícios de combinação linear. Então, escreva o vetor 1 menos 2, 5 como combinação linear do E1, 1, 1, 1, E2, 1, 2, 3. Perdão que quebrou aqui, tá? E E3, 2, menos 1, 1. Então, você começa sempre assim, né? V é igual a A vezes E1. Tem gente que usa A1, A2, eu vou usar ABC para diminuir a notação, tá? Senão fica muito carregado. Mais B vezes E2, mais C vezes E3. Então, V é quem? 1 menos 2, 5. O A vezes 1, 1, 1. O B vezes 1, 2, 3. E o C vezes 2, menos 1, 1. Então, você tem 1 menos 2, 5 igual a A, 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 que você multiplicou aqui, tá? Mais B, 2B e 3B. Mais 2C menos C, 2C menos C, 2C, 2C menos C e C. Agora, você vai fazer de cá, que tem 3 vetores, virar um só somando. Pode somar direto, tá? A mais B, mais 2C. A mais 2B menos C. E, finalmente, A mais 3B menos C. Mais C, perdão. Aí, eu monto um sistema, né? Porque se esse vetor é igual a esse, ó. Sinal de igual, o principal sinal da matemática, né? Então, eu posso falar que A mais B mais 2C é igual a 1. A mais 2B menos C é igual a menos 2. E A mais 3B mais C é igual a 5, tá? Deixa eu só conferir. A mais B mais 2C. A mais 2B menos C. A mais 3B mais C. Tranquilo. Aí, eu vou resolver pelo escalonamento. Tá bom? Então, vou pegar aqui. Vou manter a primeira. A mais B mais 2C é igual a 1. Quem tiver dificuldade de resolver esse sistema, tá? Procure lá em segundo ano do ensino médio. Aí, dentro dos meus vídeos no meu... Lá no... No meu site. Lá você vai achar uns 30 vídeos sobre como resolver sistemas lineares. Então, eu vou multiplicar aqui por menos 1. E já vou somar com o de cima, ó. Menos 1 vezes A, menos A. Mais A, zero. Menos 1 vezes 2B, menos 2B. Mais B, menos B. Menos 1 vezes menos C, mais C. Mais 2C, 3C. Tá vendo? Tô multiplicando e somando com a de cima. Tô fazendo a conta com as duas primeiras. Menos 1 vezes menos 2. 2 mais 1, 3. Beleza. Agora a primeira e a última. Também vou multiplicar por menos 1. Menos 1 vezes A, menos A. Mais A, cancelou. Menos 1 vezes 3B, menos 3B. Mais B, menos 2B. Menos 1 vezes C, menos C. Mais 2C, C. Menos 1 vezes 5, menos 5, mais 1, menos 4. Aí, estamos calonando o sistema. Muito bem. Aqui, repito a primeira. Repito a segunda. Pode ser qualquer uma delas. Vai ser a segunda mesmo. E aqui, eu vou fazer a conta agora com essas duas. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar de cima por menos 2 e somar com a de baixo. Menos 2 vezes B, mais 2B. Menos 2B, cancela. Menos 2 vezes 3C, menos 6C. Mais C, menos 5C. Menos 2 vezes 3, menos 6, menos 4, menos 10. Agora, meu sistema está escolanado. Três incógnitas, duas incógnitas, uma incógnita. Aí, eu começo resolvendo por aqui. Se menos 5C é igual a menos 10, multiplico por menos 1. 5C é igual a 10. O 5 está multiplicando. Ou, divido tudo por 5. 5C dividido por 5 é C. 10 dividido por 5 é 2. Descobri o C. Beleza? Agora, substituindo aqui, vou ficar com menos B. 3VC. Se o C é 2, 6. Igual a 3. Passando para lá, vou ficar com menos B igual. 3 menos 6, menos 3. multiplicando por menos 1. O B é 3. Substituo aqui agora. A mais B. Então, A mais 3, mais 2C. 2 vezes 2, 4. Mais 4, igual a 1. 7. Passa para lá. Vai ficar... Menos 7, mais 1. Então, A igual a menos 6. Opa. Está conferindo. O B é 3. O C é 2. 4, 3, 7. Passa para lá, menos C. Então, agora é a resposta. Essa aqui que é a resposta. V é igual. O A. Quem é A? Menos 6, vezes E1, mais B. O B é 3. 3 vezes E2, mais C. O C é quem? 2. 2 vezes E3. Essa é a resposta. Escreva o vetor V como combinação linear. V, então, é. Menos 6 vezes E1, mais 3 vezes E2, mais 2 vezes E3. É isso aqui que é a resposta. Então, se você não encontrar o valor de A, B e C, não tem como escrever o vetor como combinação linear. Perfeito? Segundo exemplo. Para qual valor de K, o vetor U do R3 é uma combinação linear dos vetores V e W? Perfeito. Então, a gente põe aqui. U, que é igual a A, que multiplica V, mais B, que multiplica W. Quem é o 1 menos 2K, que é igual ao A, que multiplica 3, 0, menos 2, e o B, que multiplica 2, menos 1 e menos 5. 1 menos 2K é igual ao A, 3A, 0, menos 2A, mais 2B, menos B, menos 5B. 1 menos 2B, 1 menos 2K é igual ao A, 3A, mais 2B, 0, menos B, menos B, 2A, menos 5B. Montando o sistema, 3A, mais 2B é igual a 1, menos B, é igual a menos 2, e 2A menos 5B é igual a K. Beleza. Aqui já facilitou. Os dois em negativo, multiplicando por menos 1, os dois vão ficar positivos. Então, a gente descobri que B vale quanto? 2. Substituo na primeira. 3A, o 2B. Como B é 2, 2 vezes 2, 4, igual a 1. 3A é igual a 4, passa pra lá, vai ficar menos 4. 1 menos 4, menos 3. Logo, o A é menos 1. Já sei o A e o B. Agora, eu substituo aqui o A e o B e acho o valor de K. 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 5 vezes 2 é menos 10, igual a K. Logo, K. Menos 2, menos 10, menos 12. Essa é a resposta. Tranquilo? Aí, ó. Bom, pra vocês, dois bons exemplos de combinação linear. Bem facinhos, né? Claro, mas dá pra gente aprender como é que faz aí depois. Os difíceis. É porque vão entrando coisas da matemática pra trás, né? Dentro de geometria. Dentro da álgebra, né? Dentro do que você estudou em polinômios, sistemas lineares, matrizes, determinantes. Tá? Então, você estudando tudo isso, você vai resolver. Entendeu aqui o princípio? Fica fácil, tá? Gostou? Compartilha com os amigos aí, tá? Não deixe de mandar seu comentário, não. Eu não consigo responder todos, viu, pessoal? Mas, fico muito feliz de ler os comentários. Aquele grande abraço.